O erro operacional vai existir e infelizmente é muito difícil você chegar num nível onde você não erra mais operacionalmente, porque somos seres humanos, a gente oscila, tem um dia que você está mais animado, tem um dia que você está mais desanimado, tem um dia que você não está com a melhor das melhores visões de mercado e ainda um tanto quanto desatento, desgostoso do dia, coisa do tipo, entendeu? Então isso interfere, então o erro operacional vai estar presente. Agora, é óbvio que isso tem que acontecer, cara, esporadicamente. A estratégia tem que ser simples e ela tem que ser objetiva. Se você estiver tendo muitos erros operacionais, eu entendo que a sua estratégia está subjetiva, porque em cada situação você interpreta de um jeito. Aí vai ser mais perigoso, então precisa voltar a estudar. Porém, cara, quando esses erros acontecem numa parcela pequena do tempo, eu entendo que todo mundo acaba passando por isso, acaba cometendo também esses erros, às vezes por zerar cedo demais, às vezes por entrar antes, né, e por aí vai. Então a grande dica que eu posso te dar é, cara, entenda que isso faz parte do processo, tente filtrar a preocupação com relação a isso, não deixa o psicológico ficar batendo muito forte, porque faz parte, como eu falei, do ser humano, e cria uma rotina de autoavaliação, porque aí você vai conseguir detectar esse erro e falar, cara, eu preciso ajustar aqui, eu preciso ajustar ali. Algumas pessoas, cara, a melhor coisa que tem que fazer é operar depois só da abertura do Dow Jones. Outras pessoas, você precisa, de repente, extrair o máximo do que o mercado pode oferecer já logo na primeira movimentação do dia. Isso tem muito a ver com as características, o perfil e a maneira com que cada um atua, né, mas eu acho que faz parte do processo e não tem como fugir dele. O que a gente tem que fazer é usar a autoavaliação e tentar, né, minimizar o máximo possível esses erros. Quanto menos erro técnico você tiver, mais chances de você ganhar dinheiro, meu amigo. Então, vamos lá.